TV Indaiatuba apresenta Programa Arena Oferecimento Skilp Denning, venha você para Skilp Riden Roses, seduza com Riden Roses Unimax, seu futuro sempre à frente Casa de Carnes Gregório, chapéus pra lana, o chapéu de respeito Riden Roses, seduza com Riden Roses Riden Roses, seduza com Riden Roses Riden Roses, seduza com Riden Roses Riden Roses, seduza com Rides Roses Rides Roses, seduza com Riden Roses Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 meninas, que ela está sempre mudando, ela está saindo sempre em novas tendências, né? E você sempre antenado nisso, né? Bem antenado, a gente pesquisa muito para trazer todos os lançamentos para ela, semanalmente chega novidade para a gente, sempre na última coleção, a gente se esforça bem para trazer o melhor para as meninas. Vamos marcar o dia de a gente gravar lá na loja. Vamos, vamos. Legal, vamos. Então, Tânia, parabéns mais uma vez, parabéns aí pelos convidados, parabéns aí por essa festa, com essa alegria. Muito obrigada, gente, muito obrigada. E venham para o próximo Camarote da Pilão. Camarote da Pilão. Camarote da Pilão. Camarote da Pilão. Pedra da Pilão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Casa de Carnes Gregório. Carnes frescas e de qualidade. E fracionadas. Com a quantidade do dia a dia. Embaladas a vácuo, carnes e cortes especiais para churrasco e nos finais de semana os tradicionais assados. Casa de Carnes Gregório, Alameda Ezequiel Montonelli, 457. Telefone 19, 3329-1499. WhatsApp 19, 98261-0603. Descubra a mulher sensual que existe em você com os produtos da Hidden Hose. Langeris, acessórios, cosméticos, fantasias das melhores marcas com os melhores preços. Atendimento personalizado e discreto no local ou por WhatsApp. Seja sensual e com estilo com a Hidden Hose. Rua Voluntário João dos Santos, 856. Telefone 19, 3329-0666. WhatsApp 19, 98350-2741. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto